Depilação é um hábito cultural que integra a rotina da maioria dos brasileiros. Apesar de ser mais popular entre as mulheres, os homens também estão se tornando adeptos. Neuzinha Carrenho, da Oficina de Beleza, traz dicas especiais para a higiene nasal. A principal importância é o bem-estar do homem, porque promove realmente um bem-estar. O homem sente a diferença até no respirar. Claro que os pelos são protetores, então a gente não precisa evadir muito dentro da narina. A gente tira aqueles pelos que eventualmente aparecem e que não é bacana, higienicamente falando, não é legal. E o homem sente incômodo mesmo. Não só o homem, né? O homem e a mulher, enfim. Não só nasal quanto na orelha, porque é normal quando a gente vai mudando a fase hormonal da vida, os pelos começam a aparecer. Isso não é privilégio de alguns. Somos todos iguais. Então a higiene também dos pelos da orelha no homem, principalmente. A mulher tem menos pelos na orelha, mas o homem tem muito. E a sobrancelha mesmo. Aquela sobrancelha que cai, né? Que fica aqueles pelos. Tem homem que tem assim até uma sequência da barba. E quando a gente limpa, eleva mais a expressão. E aí E aí E aí E aí E aí